Você que tem a segunda edição do catálogo de moedas com erros atualizado 2022, percebeu que há vários novos defeitos catalogados e até que os defeitos mais antigos que não foram catalogados na primeira edição, que foi catalogado na segunda edição. Só que moramos num país intercontinental, um país muito grande que há uma grande proporção de milhares de pessoas pegarem moedas em circulação quase todo dia e há defeitos que praticamente nenhuma pessoa nunca conseguiu. Por esse motivo, é impossível dos catálogos que apresentarem moedas com defeito terem elas todas catalogadas. Irei apresentar para todos vocês um novo defeito não catalogado nas moedas de 50 centavos do ano 2003 da segunda família do real, que faz com que essa moeda seja diferenciada e muito cobiçada por colecionadores amantes de defeito. Temos uma quantidade produzida nessa peça que foi de 143.696.000 unidades, uma tiragem muito alta, por esse motivo é muito fácil o acesso dessas moedas em circulação. E você pode analisar todas as características das suas peças, para que você consegue encontrar qualquer alteração no seu processo de fabricação. Se sua moeda não tem nenhum tipo de defeito, ela não agrega valor no mismático para colecionadores. Se a sua moeda apresentar qualquer anomalia, saiba que você tem uma peça diferenciada para colecionadores amantes de defeito. Seu alinhamento no padrão moeda. Deixamos a legenda centavos nessa posição e fazemos o giro nesse sentido. Temos aqui o normal de apresentar nas suas moedas. 99 centavos de suas peças vai apresentar com o barão do Rio Branco nessa posição. Analisamos bem o anverso, não temos nenhum tipo de defeito. Reverso também não apresenta. Bordo temos a inscrição Brasil Ordem e Progresso. Vamos analisar ele também. Não encontramos nenhum tipo de defeito. Essa aqui é apenas uma base para aqueles que estão iniciando, sabem identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês. A moeda com defeito de fabricação não catalogado, temos ela aqui. Peça autêntica em mãos. Observamos os designs no seu reverso. E observamos que essa minha peça tem alteração no seu processo de fabricação. Aqui no número 0, bem dentro dele, temos uma linha que corta na horizontal, como todos podem ver. Temos outra linha cortando na vertical, bem dentro no centro da letra V, invadindo o número 0. Mas podemos observar que o destaque principal está aqui dentro do Cruzeiro do Sul. Uma marcação, duas marcações, três marcações, quatro marcações e aqui temos mais quatro marcações dentro do triângulo. O que esse detalhe representa? Temos aqui um cunho vazado. Os designs do anverso marcou o reverso da minha peça. Quando eu dou o giro para o seu anverso, observamos que ele está normal. E aquelas linhas que estão marcando o reverso da minha peça, são essas linhas aqui. Que dão destaque ao busto do Barão do Rio Branco. Novamente fazendo o giro. Observe. Temos uma camada mais grossa nessa estrela. E aqui outra em alto relevo, quase apagando essa quarta estrela do meio. E esse detalhe significativo. Cunhos marcados em alto relevo. Por ela não ser uma peça catalogada, o que vai prevalecer de base é o que o mercado está sendo aplicado sobre ela. Dificilmente você vai encontrar uma peça dessa aqui sendo negociada. Só que já vi várias negociações dessa peça. E esse é o valor que você deve pedir na sua peça. Ou você pode pedir a mais, dependendo muito da necessidade do comprador. E se ele vai querer realmente pagar o preço que você está pedindo. Ambas as partes tem que entrar em acordos para que nenhuma pessoa saia lesa durante as negociações. Uma peça diferenciada que você pode estar encontrando em circulação. Com detalhe não catalogado, mas cobiçado pelos colecionadores. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e dê aquele joinha. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Para que quando novos vídeos forem lançados. Chegarem você em primeira mão. Fique com Deus. Um abraço. E até a próxima.